O bebê? O moço um dia estava eu e o Juan e nós só estávamos fazendo gestos aí o moço ele foi e ele estava chamando para nós é uma gestão de mão ele não estava fazendo nada de mar o mar de mar não o que estava fazendo? será que ele é chato? o futebol está rápido o futebol está rápido quer marcar ninguém está marcando a pera-me de delineado a pera-me de alineado vai Juni vai Juni vai vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL